do Hospital Universitário do Seridó, cada dia mais perto de se tornar realidade. Os estudos com essa finalidade vão começar, segundo as informações recebidas pelo deputado estadual Francisco do PT, no Ministério da Educação, ontem em Brasília. Com o sinal verde do MEC, agora fica a expectativa aí, né, do Seridó para a concretização desse sonho. E é com o deputado Francisco do PT que a gente conversa agora no nosso estúdio virtual, ele deve estar em Brasília ainda, né, e vai conversar aqui com os ouvintes do nosso Panorama 95. Deputado, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Com o sinal verde do MEC, quais serão os próximos passos para a concretização desse projeto? Há um cronograma estimado aí para o início desse sonho, né, de se colocar o sonho em prática e para a operação do Hospital Universitário do Seridó? Bom dia, deputado. Bom dia, bom dia, Marcos Jantas, bom dia a todos os ouvintes e as ouvintes do Panorama 95. Bom dia, Geraldo, que acabou de participar aí do programa. Marcos, primeiro eu quero agradecer pelo espaço. Na verdade, eu já estou em Natal, Marcos, cheguei quase de duas e meia da manhã, mas já estou aqui em pé, a postos, né, e queria agradecer o espaço que vocês estão me cedendo. Veja, Marcos, essa luta pelo Hospital Universitário, eu a acompanho desde a época em que fui prefeito de Parelhas. Lá em 2015, 2016, eu era prefeito de Parelhas, Fátima era senadora da República, a presidenta era Dilma Rousseff, e nós já naquele momento recebíamos da coordenação do curso de Medicina Multicamp, uma demanda para que pudéssemos mobilizar naquele momento todos os prefeitos da região do Seridó, onde um documento foi assinado e foi entregue à então senadora, hoje governadora Fátima Bizeira, para que o Seridó tivesse o seu hospital universitário em razão dos cursos na área de saúde, especialmente o curso de Medicina Multicamp. Já naquele momento, a EBSER mandou fazer aqui um estudo, mandou fazer levantamentos, apontamentos acerca da viabilidade desse processo. Mas aí nós não tivemos continuidade desse projeto, nem no governo Temer e nem no governo federal passado. Então, agora, nós fomos procurados mais uma vez pelo coordenador do curso de Medicina Multicamp, doutor George, que mais uma vez trouxe essa discussão da criação ou da incorporação do Hospital Regional de Caicó à EBSER, para compor a rede de hospitais universitários aqui do Rio Grande do Norte. Então, levamos esse pleito à governadora. É bom dizer que a bancada federal do Rio Grande do Norte, a bancada do PT, já abraçou esta causa. A deputada Natália Bonavides, desde o primeiro momento, o deputado Fernando Mineiro, que inclusive esteve conosco ontem nessa reunião do MEC, e a governadora também abraçou essa causa. E ontem estivemos no MEC, estivemos numa reunião onde estavam presentes também a representação, a secretária adjunta da Saúde do Rio Grande do Norte, a doutora Leidiane, estava presente também o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o doutor José Daniel Diniz, o professor, e doutor Jorge, coordenador do curso de medicina. E eu fui convidado pela governadora a compor essa comitiva, como eu disse, contou também com a participação do deputado Fernando Mineiro. E ontem, pelo governo federal, além do ministro da Educação, Camilo Santana, estava lá o presidente da EBC, o doutor Arthur Quioro, e ficou decidido, ficou definido que já agora, no mês de agosto, até o final do mês, uma equipe da EBC virá para o Ceridó, para o Rio Grande do Norte, para iniciar os estudos, o diagnóstico, fazer os levantamentos necessários para que esta luta é tão importante, não só para os estudantes, os professores, toda a comunidade dos cursos da área de saúde. Destacadamente, o curso de medicina, o curso multicamp de medicina, mas também é importante frisar que a criação desse hospital universitário, a transformação do hospital regional Telesila Freitas em hospital universitário, também trará grandes avanços para a saúde da região do Ceridó. E ontem, o ministro Camilo Santana autorizou a EBC para que esses estudos possam ser realizados. E isso começa, Marcos, já agora, no mês de agosto. Portanto, é uma notícia muito importante para a saúde da região do Ceridó, e nós estamos aqui na batalha. Como eu disse, eu acompanho essa luta desde a época que fui prefeito, lá do município de Parelhas, e agora estamos aqui muito esperançosos que esses estudos possam ser feitos, até porque o curso de medicina multicamp, que funciona também aí em Caicó, é um case de sucesso, é um dos melhores cursos de medicina interiorano do Brasil, dito ontem pelo presidente da EBC, o doutor Arthur Chiorno. Portanto, essa luta ganha mais esse capítulo, mais essa etapa rumo à criação do hospital universitário do Ceridó, o que será, sem dúvida nenhuma, uma conquista muito importante para a população da nossa querida região do Ceridó. Deputado, como o hospital, o nosso hospital universitário do Ceridó, ele vai contribuir para a formação dos novos profissionais de saúde na região do Ceridó? Ele vai ter uma interligação direta aí com o curso de medicina? Sim, sem sombra de dúvida, o nosso hospital regional Telecila Freitas, já cumpre este papel, além de outras instituições de saúde aí da região do Ceridó. O hospital doutor Mariano Coelho, em Curras Novos, também tem esse papel. Mas com a criação, a transformação do hospital regional e a sua incorporação à rede de hospitais universitários, que passará a ser gerida pela EBC, nós vamos ter a possibilidade da incrementação de mais especialidades médicas serem formadas. A infraestrutura deste hospital e os seus equipamentos certamente passarão por um processo de ampliação, de melhorias, oportunizando que mais profissionais da saúde formados aí no curso de medicina possam ter, por exemplo, a sua residência médica com mais possibilidades, inclusive, de outras especialidades, além daquelas que já são formadas aí no atual hospital regional Telecila Freitas e na rede, que dá suporte aos cursos da área de saúde, especialmente o curso de medicina multicampo. Portanto, é uma conquista muito importante essa possibilidade do hospital regional de Caicó se transformar num hospital universitário, porque com isso ganham não apenas os profissionais de saúde que estão sendo formados aí na nossa região, mas também toda a população da região do Ceridó e parte da Paraíba, que passarão com a concretização desse projeto, desculpem, o Brasil estava muito seca e fria ontem, então me afetou bastante aqui, então passam a ter a possibilidade de um hospital com muito mais especialidades, com muito mais recursos, com investimentos diretos do governo federal e sendo administrado pela EBSER. Você tem mais ou menos um prazo, uma expectativa de quando é que realmente o nosso hospital vai se tornar universitário? Não, Marcos, aí esse prazo, não tem como falar aqui em prazo, o primeiro prazo que eu posso falar aqui para vocês é que, como eu disse aqui, o ministro da Educação autorizou, e eu quero aqui destacar o papel super importante da nossa governadora Fátima Bezerra, que abraçou esta causa e fez este apelo ao ministro da Educação, e o que eu posso falar aqui para vocês de cronograma é que ficou agendado já uma primeira visita da EBSER em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte já agora para o mês de agosto. Até o final do mês, todo esse processo de diagnóstico para elaborar um projeto, porque, Marcos e ouvintes, vai ser preciso a EBSER, a Universidade, a Secretaria de Saúde em conjunto, e certamente, num dado momento, as prefeituras também serão chamadas a participar dessa discussão. E eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma, Marcos, que todas as prefeituras da região do Ceridó irão abraçar essa causa, que é uma causa extremamente importante e, a partir desse diagnóstico, desse levantamento desses estudos, aí, certamente, a EBSER e o MEC nos apresentarão um cronograma com datas futuras relativas a esse pleito, a essa luta, que é uma luta tão importante, que é a transformação do nosso hospital regional Telesila Freitas num hospital universitário. Só para fechar, deputado, existe agora uma dependência de recurso financeiro para poder realmente colocar esse projeto em prática? Ou não há essa necessidade? Olha, os estudos que serão feitos no hospital é que indicarão qual será a necessidade de aporte de recursos financeiros. Porque, pelo que foi dito lá, certamente, apesar de todos os avanços que nós tivemos recentemente, aí, no hospital Telesila Freitas, nós tivemos abertura de leitos, de UTI, nós tivemos equipamentos sendo implementados, nós estamos... O hospital está passando agora por uma reforma que está sendo feita pela Secretaria de Saúde, pelo governo do Estado, mas, mesmo assim, foi dito lá que, certamente, novos recursos deverão ser alocados, deverão ser investidos para que o hospital possa ser dotado de toda uma infraestrutura necessária para que ele possa, efetivamente, ser incorporado à rede de hospitais universitários. Então, é isso que esse estudo que está previsto para começar agora, já no mês de agosto, irá apontar qual a necessidade e qual o montante de recursos financeiros a serem aportados pelo governo federal para que esta luta, este sonho, possa, efetivamente, se transformar numa realidade que é a criação do hospital universitário da região do Ceridó. Tem ouvido aqui com a gente no nosso WhatsApp 99205-3030. Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes do programa Marcos Dantas. Eu sou o Luiz Gustavo, sou aluno da Faculdade da Escola Multicampo de Ciências Médicas da MCM aqui do Caicó. E estamos muito felizes, deputado, pela luta, parabenizar o senhor pelo empenho junto à governadora e dizer que nós, enquanto estudantes, enquanto estudantes, nós estamos muito empenhados para trazer esse hospital para aqui. Porque isso, além dos benefícios para a saúde, vai melhorar e muito a nossa formação médica. Então, parabéns, muito obrigado pelo empenho, deputado. Obrigado, Luiz Gustavo, do curso Medicina da Escola Multicampo. Não é isso? Deputado, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Marcos, quero agradecer a Luiz, o estudante de Medicina, pelo depoimento e dizer que eu tenho e dizer que eu tenho muita honra de ter abraçado, como eu disse, essa causa, essa luta, desde a época em que fui prefeito, na época, os meus colegas prefeitos me designaram como sendo o articulador naquela época para entregar essa demanda à então senadora Fátima Bezerra, hoje nossa governadora, e agora, na condição de deputado estadual, eu me somo a todas as outras lideranças políticas nessa luta que agora, cada vez mais, vai se aproximando de deixar de ser uma proposta, de deixar de ser um sonho para passar, se Deus quiser, a se tornar realidade. Mais uma vez, eu ressalto aqui o empenho de doutor Jorge, coordenador do curso de Medicina Multicampo, aí de Caicó, da região do Ceridó, e mais uma vez, eu ressalto o empenho da nossa bancada do PT, a deputada federal Natália Bonavides, o deputado Fernando Mineiro, e também quero destacar aqui o compromisso da governadora Fátima Bezerra, que abraçou esta causa e que nos levou ontem para essa reunião histórica, onde o ministro da Educação autorizou o início dos estudos para viabilizar esse hospital universitário para a região do Ceridó. É isso, Marcos, um grande abraço, seguiremos aqui firmes acompanhando o desenrolar de todo esse processo, porque, além de ganhar os estudantes dos cursos de saúde, especialmente de medicina, aí da região do Ceridó, de Caicó, ganha principalmente a população do Ceridó e de parte da Paraíba que faz uso do hospital Telesila Frentes. Um grande abraço, Marcos de Anas. Seis horas quarenta e cinco minutos.